Galo, Galo Aos 30 minutos, contra-ataque em velocidade Paulo Henrique deixa Henrique na cara do gol para marcar o terceiro Aos 39, Uberlândia desconta Final, Atlético 3, Uberlândia 1 Partida importante para a gente Até porque ficamos com um amendo desde o meio do primeiro tempo Isso dificultou Terminamos o primeiro tempo com a zero E fizemos 12 gols no segundo Que aí nos deu uma tranquilidade Mostrou que a equipe realmente voltou a se motivar no campeonato Depois da vitória da Taça de São Paulo E a gente acredita no potencial deles E que a gente pode fazer um ótimo campeonato em Mineiro Uma vitória muito importante para a nossa equipe Para dar uma sequência no campeonato Que é de pontos corridos E eu tive a felicidade de fazer mais um gol A equipe perdeu um jogador no primeiro tempo, expulsa A gente sabia que ia ser uma partida difícil E tivemos a capacidade de fazer três gols com o jogador a menos A equipe está de parabéns pela partida que fez